. Eu sou o Janta. Essa videoaula a gente vai estar mostrando para vocês como a gente monta uma antena wireless, né? Com uma lata de patatapumos. Bem, temos aqui um conector NFM de aproximadamente 40 cm, pode ser maior. Temos aqui uma barra roscada de 23,5 cm. 10 borcas, 5 arruelas, um pedaço de cobre de aproximadamente 4 cm. Lembrando que tem que tirar o silicone que vem ao redor do fio. Duas tampas ou uma tampa em pedaço de papelão. Cola Superbonder e o mais importante, a lata de patatapumos. Tem a altura, a linha, né? Então, o esquema da montagem da barra não tem segredo. A gente põe a primeira porta lá no começo, né? A... Ahn... Fala tampa aqui, Pijão. Bem... As tampas... Uma tampa seria para... Prender... Poder acoplar, né? a lata para não mexer a barra e a outra tampa e preferencialmente as portas para não mexer para entrar e não mexer a barra roscada dentro da lata. Botamos a primeira porta, a tampa, uma arruela ou também uma canilha. Botamos outra porta para poder segurar ela. Na verdade não tem uma distância em cada arruela certa. Tu divide mais ou menos ali conforme o olhar. É isso. Para dar banhos iguais. Bate o sonado. Bem isso. Tudo cobre ele vai acoplado à parte de dentro do conector NF. N fêmea. É como se fosse o cobre ou seria o macho, né? Isso. Como seria o conector N macho. Talvez mais conhecido em antenas de internet via rádio. Daí ele será colado com cola quente. Ou super bonder. Fizemos um furo de 8 cm do fundo da lata. Que é essa daqui. Aproximadamente 8 cm do fundo da lata até o furo. Onde será colocado com fio de cobre. Pode ir colando já o fio de cobre. Abre o chão. Isso aqui vai ter diferença. Não. 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 Aí você vai zerar outras tipo. Porque de repente eu settlement. Ponessem. Um segundo. Um segundo. No segundo. Comentei de Ele corre, não mexe mais, puxando bem forte. Ele será colocado, acoplado na lata. Ele deverá ficar mais ou menos no centro da lata. Não se preocupe quanto a isso, pessoal. A gente vê nos posts aí, vai ter imagens, né? Bem direitinho isso. Não precisa se preocupar. Lembrando que quando o filicópio estiver dando a lata, ele não pode postar na barra bocicada, né? Importante. Por isso. Isso é importante. Não precisa se preocupar assim, né? Não precisa se preocupar assim. Não precisa se preocupar. 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 Veja mais ou menos como é que fica a barra, né? Com a estrutura da tampa e das portas e tal. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Esperar o Chiquinho passando a faixa, comigo ainda, não precisa se preocupar. Claro! Tô com o brinco. Vamos lá. 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 Vamos lá.